10 horas 51 minutos na capital amazonense em homenagem a todos os negros que hoje tem um dia da consciência adaptado e claro para respeito e ser apreciado pela população como igualdade racial o programa agora começa com esse ritmo desejando a todos vocês que estão aí do outro lado um excelente dia afinal de contas manaus tem o segundo quilombo urbano do brasil e ao longo dessa edição vou explicando porque vou explicando porque aliás é importante a gente falar que no processo de ocupação da nossa gigantesca amazônia os negros tiveram papel fundamental e quando a gente fala papel de ocupação da amazônia a gente fala principalmente quando as pessoas de coragem e de vontade de trabalhar chegaram a esse imenso território naquela época lá na em mil e seiscentos pouco habitados tiveram a coragem de chegar aqui e fazer e estabelecer moradia estabelecer cidades em nome do bem mais precioso da nossa humanidade alguém se arrisca dizer a liberdade meu amigo em nome da liberdade o povo negro conseguiu se estabelecer e hoje não está apenas entre as grandes lideranças mundiais mas também conquistou espaço e respeito isso é fundamental para que a gente estabeleça que por meio do programa da comunidade que tem muito a ver com você que tem a pele negra também possa estabelecer uma ligação de igualdade e de muito respeito bom dia todos os negros bom dia todo mundo que vem com a gente no programa agora são dez horas e cinquenta e três minutos em Manaus ao vivo para Parintins Tefé Itacoatiara ao vivo para Iranduba Careiro da Varga Careiro Castanho Manakiri e Manacapuru ao vivo para você da capital amazonense que tá na zona norte no santa etelvina no lago azul no rio pior e termina o monte das oliveiras na cidade de deus ao vivo para você da zona sul que está no educandos no japim na raiz ao vivo para você da zona oeste que tá no santo antônio na compensa no são raimundo ao vivo para você da zona leste do são josé do zumbi do grande vitória alô manaus o programa agora já está começando e você participa com a gente os telefones já estão aqui na tela e eu queria muito ouvir a sua participação ao longo dessa edição do programa agora já começa a lançar o desafio diretor pessoal do whatsapp tá pronto lá para receber fotografias nesse dia da consciência em que é celebrada um dia da consciência negra eu gostaria que você que tá aí do outro lado que tem a pele negra com muito orgulho e mandasse a sua foto junto com a sua família dizendo que você tá preparando para hoje tem festa aí na sua casa tem um churrasco tá recebendo a família manda a foto com todo mundo que eu faço questão de exibir ao longo do programa de hoje aliás vem aqui carlinhos vem aqui na tela comigo eu já tenho a minha foto vou exibir no dia da consciência negra duas fotos minhas tiradas com pessoas que eu tenho extremo mais extremo respeito pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo das minhas andanças pela amazônia uma delas está aqui na tela do programa da comunidade seu raimundo do quilombo da serrinha na região oeste do estado do pará o rio é ele pecuru conheci ele em 2008 hoje ele já tem quase 100 anos hoje tem quase 100 anos e foi levado a essa região oeste do estado do pará pelos bisavós dele durante a fuga contra os holandeses mas tem uma outra foto e esse e é essa do meu chará a quem eu também não tenho só que vender homenagem mas muito orgulho de ter convivido com ele em 2008 e aqui está o seu augusto meu chará com quem tive a oportunidade de conhecer muito é outro quilombola que vive em um outro quilombo aqui da amazônia o quilombo da pancada seu augusto me ensinou muito e a para esses dois quilombolas eu vendo as minhas homenagens e daqui a minha foto de hoje tô esperando a sua são 10 horas e 56 minutos este é o agora o programa da comunidade diretor ficou surpreso né diretor tá vendo só diretor queria também falar dos meus amigos do quilombo macaxeira que fica no rio trombeta esses também tiveram uma importância muito grande no processo de ocupação daquela região oeste ali da nossa imensa amazônia são 10 horas e 53 minutos acompanhe comigo os destaques de hoje do agora impresso estou com a minha edição aqui em mãos o seu carlinhos vai fechando para mostrar enquanto o cristiano loureiro coloca na tela pra você de casa ver em detalhes as manchetes de hoje desse jornal tem a cara da sua comunidade edição de número novecentos e quarenta e nove que traz todas as informações de comunidade da capital os test os destaques de polícia de política tudo isso compilado com muita responsabilidade pela equipe do agora impresso que trabalha dia e noite para levar todas essas informações para você de casa no agora impresso você fica bem informado acompanha as informações da sua novela o seu horóscopo tem oportunidade de emprego no classificado e tem também a tabela da copa samel inter bairros vou até colocar aqui para o carlinhos fechar no detalhe a tabela de jogos da copa samel inter bairros para este fim de semana tem jogo na quinta-feira e a tabela completa você também encontra no agora impresso em mais de 150 pontos de venda em toda a cidade de manaus cristiano loureiro bacana o agora impresso também pode ser encontrado na edição digital queria saber está pronto aqui pra mim o portal em tempo em www.entempo.com.br você encontra o agora impresso na versão digital jornal em tempo na versão digital todas as informações da capital amazonense do interior do brasil e do mundo e lá embaixo tem a sessão de vídeos meu amigo onde você também acompanha todas as informações que lá caso você tenha sabe tivesse ali perdido no trânsito agoniado no congestionamento perdeu as informações do jornal em tempo é só ir lá na sessão de vídeos e acessar caso você tenha perdido a participação do seu lutador na edição 4 do rei da selva é só chegar aqui clicar que hoje você vai acompanhar tudo isso em detalhes na sessão de vídeos que fica no portal em tempo em www.entempo.com.br está certo é só acessar do seu smartphone do seu tablete gosto de chamar tablete de direitão agora de tablete fica muito americanizado do seu smartphone do seu tablete e também do seu notebook da sua estação pessoal de trabalho hoje claro que você vai acessar em casa aproveitando esse feriado são 10 horas e 59 minutos além de acompanhar os destaques aqui do portal em tempo você também fica a par de todas as informações aqui da capital no programa agora que hoje traz acidentes na avenida do turismo carro invade contra mão bate em táxi mata motorista outras pessoas ficaram feridas pelo menos três delas ficaram feridas e também na avenida do turismo motorista perde controle capota e fica preso nas ferragens ele é resgatado pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital 28 de agosto as imagens estão aqui na tela olha trabalho que teve corpo de bombeiros essa madrugada para tirar motorista de ferragens na avenida do turismo também é conhecida como a avenida da velocidade esse é um dos destaques de hoje do programa da comunidade que traz direto do rio pior em dia a denúncia de moradores que reclamam da infraestrutura precária e dos serviços inacabados que tem prejudicado muito quem mora no bairro o programa agora também traz destaque de polícia 2pm são presos em flagrante na zona leste eles sequestraram um traficante cobraram resgate da família só que acabaram presos também na mira da polícia ligações clandestinas de internet e tv a cabo são identificadas na zona oeste da capital e os proprietários vão ter que se explicar a polícia aqui olha o trabalho dos técnicos para retirar os equipamentos que eram colocados nos postos pelo menos 16 proprietários foram notificados olha o programa de hoje já está prontinho aqui acabadinho para levar até você as principais informações do seu bairro e do seu município são 11 horas e 1 minuto ao longo de toda essa edição você liga participa e denuncia no próximo bloco tem rei da selva você fica ligado conosco porque o programa agora tem a cara da sua comunidade já está no ar já estamos de volta ao vivo dos estúdios da tv em tempo neste feriado de consciência negra você de casa obrigado obrigado pela sua audiência sem perder tempo nós vamos ao vivo com a tatiana sobreira que está na praça 14 e tem pra gente informações sobre a programação cultural neste feriadão olá tatiana bom dia amaral bom dia você telespectador do programa agora 11 horas e 22 minutos a você que está se preparando nesse feriadão estendido aí é você servidor público também e a você que acompanha o programa agora nós estamos precisamente sim amaral aqui nos bairros mais tradicionais de Manaus que sempre tem a raça negra junto e com samba no pé a gente está falando diretamente aqui no bairro onde a escola vitória regia tem uma gremiação imensa e uma tradição de levar todo ano um dos melhores sambas daqui da cidade de Manaus mas aqui no dia de hoje toda a preparação sendo dada pela família da praça 14 onde tem a maior consideração da raça negra e do movimento também que é conhecido o movimento dos maiores do país que é o movimento de consciência e também o tradicional sambão né famílias que já estão há mais de 120 segundos como é o caso do nosso querido cássio que vai conversar com o outro caso o cássio que está à frente também aqui da ação que é a vamos ver aqui orgulho do estado associação do movimento orgulho negro do estado do amazonas amonã o cássio o o o Se eu me engano, eu amarei a data do décimo, 20 de novembro, a data da morte do Zubi, foi uma arte para nós, como negros, como movimentos sociais, essa lembrança maravilhosa, essa celebração, na verdade, é uma programação, uma prova da nossa nota também, né? O Zubi começou toda essa luta, né? E nós hoje, no segundo século, no movimento negro, na luta constante contra o preconceito contra o racismo, né? Hoje essa celebração do bairro da Passa 14, aqui no barranco, que tivemos a grata satisfação e honraria, recebemos a certificação do segundo quilombo urbano do Brasil, não foi só para nós para o barranco, para a Passa 14, É para o nosso todo estado, uma conquista hoje nossa, a gente vai falar com os movimentos sociais, entendeu? Cássio, vamos fazer assim, daqui a pouquinho a gente retorna, viu? É que está dando um probleminha no nosso áudio, mas vamos fazer assim, viu, Amaral? Daqui a pouquinho eu retorno com vocês, vou voltar com o Cássio, para a gente conversar melhor. Você consegue me ouvir, Amaral? Você consegue me ouvir agora, Amaral? Consigo te ouvir bem, mas daqui a pouco a gente se escuta melhor. Já a gente retorna com o programa agora, que está também diretamente... Já a gente retorna com o Cássio, daqui a pouco... Aí fala! Aí fala, diretor! Trabalhar, Tatiana Sobreira, só minha amiga Marcia Lasma, que hoje está de folga aproveitando o feriado, né, Marcinha? Aquele abraço especial também! São 11 horas e 24 minutos, na capital amazonense, o que é, diretor? O que é, diretor? Ah, muito bem! O diretor está empolgado hoje, né, diretor? Está empolgadão, diretor, rapaz! Tem almoço especial hoje, diretor, por conta da direção do programa agora? Não! Eu dou logo a facada, Ricardinho! Deixa eu falar com você que é mãe, e principalmente que está grávida. Uma campanha de vacinação deve imunizar grávidas e bebês contra o coqueluche. Os casos da doença têm aumentado bastante aqui no Amazonas, entre recém-nascidos. Daí o Ministério da Saúde ter a preocupação de imunizar as mães e, consequentemente, os bebês contra a doença. Na tela do Agora, a reportagem para você que nos acompanha aí em casa. Natália está grávida de 8 meses e já prepara a roupinha do bebê. Ela é mãe de primeira viagem e, por isso, se manteve atenta às instruções do médico, principalmente às vacinas. Procuro seguir o que ele diz, todas as instruções, porque é minha primeira gravidez e eu não tenho muito conhecimento até sobre as vacinas. Então, eu tento seguir o que ele diz mesmo. Natália é uma das quase 3 milhões de gestantes brasileiras que devem tomar a vacina DTPA, disponibilizada agora nas unidades de saúde. A dose imuniza mãe e bebê contra dipteria, tétano e coqueluche. Essa vacina veio para prevenir a coqueluche em crianças menores, né? Porque a coqueluche, a vacina da coqueluche, a criança só recebe a partir dos 2 meses de idade e termina o esquema com 6 meses de idade. Então, antes desse período, ela estaria exposta ao vírus da coqueluche, que está aí, está aparecendo novos casos. As vacinas já foram distribuídas na capital e no interior. A medida é para tentar diminuir o crescente número de casos de coqueluche em recém-nascidos no Amazonas. Isso é determinado principalmente pela não passagem de anticorpos da mãe para a criança para proteger durante esse período pré-vacinal. No Brasil, 87% dos casos de coqueluche se concentram em crianças menores de 6 meses. Isso vai desenvolver anticorpos na mãe que vai passar para a criança para o recém-nascido e protegê-lo antes desse período do processo vacinal da criança normal. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde. Gestantes, a partir de 27 semanas até 20 dias antes do parto, podem se vacinar. É preciso levar cartão de vacinação e documento de identidade com foto. Bacana, está aí a prevenção sendo executada. A gente fica feliz toda vez que traz a informação quando há uma preocupação da gestão pública em prevenir. E nesses casos, está prevenindo a coqueluche entre crianças até os 3 meses, que é só quando esse tipo de recém-nascido recebe a vacinação geralmente contra a coqueluche. Eu tive, eu fui curumim barrigudo e na época tive coqueluche e é terrível. Fico imaginando que eu já entendia por gente tossia e feito um condenado. Imagina um recém-nascido com uma tosse desgraçada que é a coqueluche. Meu Deus do céu, é difícil da gente imaginar. Mas tem muitos casos e por conta disso a vacinação está acontecendo. E você que é mãezona aí, que já está com aquele barrigão bacana, se dirija a um posto de saúde. Leve cartão de vacina e o documento com foto. Não perca tempo, proteja você e também o bebê. São 11 horas e 28 minutinhos. Está na hora da Marcia Lasmar. A gente está de folga, mas deixou aquele recado especial gravadinho aí para você que nos acompanha do outro lado. Obrigado pela audiência. Marcia Lasmar na tela. Amara, olha só, todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair. Mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia conversando com uma amiga, ela me indicou o Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Estou muito satisfeita com o produto. Viu? O Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar o Makeup Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? O Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em Makeup Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias. Big Bang, eu disse drogarias Big Bang. Em Makeup Hair tem a garantia de qualidade. Dive com Pharma. Não aceite outro. Amaral. 11 horas 29 minutos, você que está em casa, já enviou sua fotografia? Qual é a programação aí da sua família neste feriado da consciência negra? Principalmente você que tem a pele negra e com muito orgulho participa dessa nossa sociedade, fazendo com o seu papel um papel de modificação e modificação para melhor. Quero receber sua foto. Envie pelo nosso WhatsApp, o 98177296. está na tela. Vou ter muito prazer em exibir sua fotografia aqui na tela do programa agora. Por falar em consciência negra, hoje tem programação especial na Praça 14, onde está localizado o segundo quilombo urbano do Brasil, o único na região norte do país. E é importante, por isso que de lá fala ao vivo a Tatiana Sobreira e a equipe do programa da comunidade. São 11 horas e 30 minutos. Aliás, vai ter feijoada. Não é à toa que a Tatiana Sobreira está lá, viu? Vai ter feijoada. Tatiana Sobreira, é com você. Olá, Amaral. Bom dia, Amaral. Tudo jóia, Amaral? Estou na escuta aqui, viu? Amaral, a você que é telespectador também do programa agora, feito eu. Nós dois somos, né? Porque o programa da comunidade também é você que está em casa, curtindo esse feriadão. Hoje nós viemos aqui precisamente no bairro da Praça 14, onde tradicionalmente, além da Escola Vitória Regia, que sempre dá aquele trabalho todo ano quando vai e desce lá na Avenida do Samba. Mas também aqui tem um trabalho maravilhoso. Segundo informações aqui do local também, esse ponto aqui onde nós estamos, que é a Praça 14, tem também um dado histórico interessante. Mas quem vai contar, no dia de hoje, nessa comemoração da Consciência Negra, é o Cássio, que é o vice-presidente do Orgulho Negro do Estado do Amazonas, a Amonan. E também, segundo ele, é o segundo quilombo urbano certificado pela Fundação Palmares também. O orgulho de uma tradição de mais de 125 anos, desde 1890, que é quanto a data da tua quinta geração chegou aqui, é isso, Cássio? Entendeu? Na verdade, né, um grande abraço ao Amaral. Amaral, não conheço você pessoalmente, mas será uma satisfação minha conhecer você, né? Entendeu? Como nós falávamos, né? Eu sou da quinta família da geração de Vovó Severa, vida do Maranhão, chegando aqui em 1890, se instalando aqui no bairro da Praça 14, né? Como imigrante maranhense, já alforreada. Então, a nossa família tem toda essa história cultural e tradicional no estado do Amazonas, né? Especialmente no bairro da Praça 14, né? Onde vieram se instalar os negros maranhenses, né? Cultuando uma história fantástica na parte religiosa, que é o fundamento central da nossa família, que é a festa de São Benedito, né? E nós, como se... E é comemorada aí em janeiro, né, São Benedito? É, ela é depois do carnaval, né? Nós fazemos o levantamento do mastro. No sábado de Aleluia, temos todo o segmento a fazer, as novenas, até o nono dia que é feita a aposição, né? E hoje eu tô vendo que você preparou aqui pra quem vem. Anderson, mostra pra ali o que é que nós teremos mais. Olha, tem uns colegas ali da comunicação, que já estão ali de outras emissoras, mas ali nós temos um palco que tá virado aqui na Japurá, de costas pra igreja, né? É, nós temos uma programação intensa hoje, a partir do meio-dia, meio-dia e trinta, começa a ser distribuída aí a feijoada, é zero oitocentos. Zero oitocentos, né? Zero oitocentos, uma feijoada de negro mesmo. A par, vou passar, é mal aqui. Mas tem pra vegetariano feito isso? Infelizmente não, se você tivesse falando, seria muito preparado, entendeu? Então nós temos uma programação intensa, né? A partir das dezoito horas começa a nossa programação maior no palco, que vocês estão vendo, né? Com intuí samba, juventude de samba, a bateria Vitória Regia pra fazer encerramento, né? A bateria do Império do Havaí. Sabe que nós, como da Praça 14, somos festeiros, né? Participamos do samba, participamos... Todo mundo vem comer aqui na Praça 14. Dá pra filar uma boia de graça aqui, né? Tranquilo, tranquilo. O feijão já tá fervendo desde 5 da manhã. Quantos quilos de feijão aí, de feijão? 50 quilos, pra mil pessoas. Mas, dobra aí, dobra esse negócio. Eu acho que só mil pessoas tem na tua família. É, a família é muito grande. Na verdade, quando nós recebemos essa certificação, falando em certificação, né? Da Fundação Palmares, foi recebida com muito louvor, por sermos o segundo quilômetro urbano do Brasil. Uma satisfação pra nós, pro estado do Amazonas, né? Um estado tão maravilhoso, entendeu? Vindo pela Fundação Palmares. A gente pode esquecer as pessoas que participaram, né? De todo esse movimento. O Ministério Público Federal, o Dr. Júlio. As famílias do bairro da Praça 14. Olha, eu consigo mostrar a preparação da feijoada, né? Consegue. Eu consigo meter a minha colher só pra puxar assim o caldo, aquela gordurinha assim de cima. Só que é nichibézinho. Consegue, eu consigo, sem dúvida. Tu me levas lá depois? Levo, levo. Amaral, já vi que eu vou passar mal. Vou ou não? Amaral, vai empagar. Vai, pode. E pro diretor também. Rapaz, tem mais 15 lá na TV. Tem como eu levar aí a paviar? Tem, tranquilo. Não comprem aí, viu? Aí na sua casa. Você que tá na sua casa, querendo preparar uma feijoada, prepare não, vem pra cá. Pode ser, não? Pode. Manaus inteira? Tranquilo. Não tem problema, a festa vai até meia-noite. Mas a festa é tranquila, não tem que ter confusão, né? Tanto é que nós participamos de hoje essa carteira, vamos agradecer a Prefeitura Municipal de Manaus, a Manaus CUT, ao Estado do Amazonas, ao Governador José Melo. É uma forma de comemorar o Dia da Consciência Negra, fazendo uma confraternização sem dizer assim, olha, raça aqui, raça aqui, raça aqui. Tá todo mundo junto. A feijoada representa a união de todo mundo? Sem dúvida, a união de todos. Todo mundo junto comendo, se a gente sabe, no mesmo frato. Hoje ninguém te deixou em paz, que eu vi que tinha um monte de gente aqui, vou até falar que daqui a pouco eu volto contigo, que o Cássio recebeu também a presença de outras pessoas aqui. Você veio fazer uma pesquisa, foi isso? Isso. Representa a Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMETRO, que tá com um projeto que fala um pouquinho sobre o processo civil e o direito penal envolvendo os quilômetros de Manaus. E a gente veio mencionar um pouquinho qual a importância do trabalho deles pra desigualdade social, em busca das cotas raciais e entre outros. Mas aí dá pra arriscar um samba no pé ou não? Ah, quem sabe mais tarde. Mais tarde vai rolar o samba? É, quem sabe vamos ter que ficar pra participar, né? Eu vou te desafiar depois. Será que rola não? Vamos ver. Obrigada, qual é teu nome? Érica. Érica, obrigada. Um abraço pra tua amiga também. E olha só, você que tá em casa, não saia daí. O programa agora iniciou, tem pouco tempo. Amaral, daqui a pouco eu retorno com você. Depois a gente tem mais que eu não vou só provar essa feijoada. Anderson Tavares, me balança essa câmera aí. Não? Balança não? Você vai sambar comigo? Vai sim, vai. E você, Amaral, vai sambar comigo também? Retorno contigo, Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações ao vivo. Diretor, me dá imagens ao vivo. Mantenha as imagens ao vivo ali da Praça 14. Daquilo que eu vou chamar de puxirum de negritude, meu amigo. É mutirão mesmo. Mutirão que tá sendo feito pra preparar aquela feijoada. Ô ideia boa do Cássio, lá da Praça 14. Feijoada tem tudo a ver com a história do Brasil e principalmente do povo negro, meu amigo. Era interessante porque a história da feijoada, o prato que nos representa hoje, que representa o brasileiro internacionalmente, surgiu exatamente dos escravos, meu amigo. Surgiu na senzala. Era aquilo que o pessoal lá não queria comer e botava pro negro comer. Aí o negro muito inteligente e esperto preparava aquilo que era bom. E aí depois, as cinhazinhas, os senhores começaram a ir pra cesá-la e saber a parte, e conhecer a parte boa da vida. 11h37. Imagens ao vivo da Praça 14, onde hoje é realizada uma grande festa. Uma confraternização cultural em homenagem ao Dia da Consciência Negra, reunindo muita gente bacana. O pessoal das faculdades estão lá. A Erika, a amiga dela, que o Sr. Carlinhos queria conhecer. Sossega aí do outro lado, Carlinhos. Sossega aí, Carlinhos. Olha lá. 11h37. Daqui a pouco você quer ir no Bacabal, né, diretor? Ali não, né? É na outra rua. É na outra rua, né? Olha aí, o pessoal, como é bacana essa imagem do bairro, né? Olha a Praça 14. O pessoal vai ali na sacada, dá uma cenadinha pra câmera. É uma cena tradicional de bairro que a gente mostra hoje na zona centro-sul da Catau. Tá aí, Praça 14, se reunindo para comemorar o segundo quilombo urbano do Brasil. Tá ali o Cassius, tá ali a Erika, tá ali o pessoal acenando a molecada ali no canto. Olha lá, a associação também ali presente, todo mundo reunido. Imagens ao vivo de lá. A gente agradece a você que tá em casa em toda Manaus pela audiência interior também participando com a gente. Alô, Tadeu de Souza. Alô, Parintins. Obrigado pela audiência nesse dia da consciência negra. Vem aí, Marcia Lasmar. Prazer. Mais uma dica especial. Solta a massinha rapidinho aí, diretor. Maral, deixa eu falar com o pessoal que tá em casa de novo. Olha só. Quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Na TIM é assim. Com o Liberty Controle Express, por apenas R$ 29,90, mensais você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil. Local e DDD com 41. E tem R$ 10,00 em crédito pra mandar torpedos, navegar na internet e ligar para outros números de outras operadoras. É simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é TIM, mude já para o Liberty Controle Express. Se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em TIM.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral, volto com você. São 11 horas e 39 minutos. Diretor, lembrei agora que é bom mandar a Tatiana Sobreira lá. Peça pra ela gentilmente tirar uma fotografia com todo mundo e mandar pra cá. Pra gente mostrar aqui junto com as fotos que estão chegando pelo nosso WhatsApp 98177296. Eu já tenho minhas duas fotos em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Bota aqui na tela de novo pra eu, Giselle. A foto com o seu Augusto, a foto com o seu Raimundo. Seu Raimundo lá do Quilombo da Serrinha e seu Augusto do Quilombo da Pancada. Tu já apagou daí, Giselle. Mas rapaz, eu vou ter que vir aqui, Giselle. Olha, a foto tá lá na tela. Eu vou ter que fazer o seguinte. Olha só como é que eu sou gaiato. Rapaz, presta atenção aqui. Cadê meu neguinho? A carne mais barata do mercado é a carne. Seu Carlinhos, meu amigo. São 11 horas e 40 minutos. Olha aí como a gente brinca aqui, né? E aí, tudo tranquilo? Pega o microfone aí, rapaz. Se tu não pega, o que que acontece? Deixa eu explicar aqui pro telespectador, que às vezes me vê aqui sem microfone. Aí, quando ele não pega o microfone aqui, aí o Ricardinho dá um ganho nesse pequenininho que eu guardo aqui na lapela. E aí, foi o mesmo efeito, né? Exatamente, né? Bom dia. Bom dia, Amaral. Também quero dar todos os parabéns para a nossa raça negra, né? Pra minha mãe, Maria de Fátima. Ela que também fez esse filho bonito aqui, moreno, charmoso, né? Um metro e sessenta, né? Também um beijo pra minha esposa, ela que também é da pele escura também, né? É pretinha, pretinha. Exatamente, né? Muito orgulho. Meu tio, doutor Sabino também, que é também negro também, né? Todos parabéns para nossos irmãos da pele escura. Pra toda a redenção, Planeta dos Macacos em peso assistindo o programa agora, meu amigo. Exatamente, agora tá assistindo o bairro da redenção ali, bairro da Paz, Alvorada, Iléia, aonde tem um negro que é com orgulho, que trabalha todos os dias, que honra a sua cor, que ama a sua pele. Porque nós somos negros com orgulho do estado do Amazônia e do Brasil. Rapaz, esse carrinho tá demais. Fica aqui comigo pra gente atender o telefonema logo aqui da comunidade. São 11 horas e 41 minutos, a ligação vem da zona norte da capital do Manoa. Alô, bom dia! Alô, bom dia! É, meu amigo, o problema é aqui na estrada do Manoa, que essa estrada aqui colocaram muita placa aqui que proibiu estacionar, mas toda vez que a gente passa aqui é a maior zoeira, é caminhão, é carro pequeno, é moto, tudo estacionado, e complica muito o trânsito nessa estrada. O senhor mora aí mesmo, na área do Manoa? Isso! Muito bem! Eu agradeço muito a sua ligação e a ligação dele tem tudo a ver, Carlinhos, com o que eu ia comentar em relação ao trânsito naquela área. O pessoal parece que tá na casa da Mãe Joana, não vou nem falar da Mãe Joana, que eu conheço um monte de Mãe Joana, que é organizada, excessivamente organizada. Só que lá, para todo mundo. Para de um lado, para do outro. Aí, não satisfeito de parar dos dois lados, e a estrada do Manoa ali já é estreita, logo que você sai ali da Max Teixeira e pega pra ir pro Manoa, é estreitinha. E é uma área de intenso comércio. Tem feira, tem supermercado, tem loja de material de construção, mas quer todo mundo parar de qualquer maneira. Não pode! Não pode! Atenção Manaus Trans, hoje é feriado, mas é dia de trabalho. Eu tô trabalhando aqui, por que que o Manaus Trans não trabalha? Tem que disciplinar o trânsito. O motorista que insiste em estacionar de maneira irregular, em fazer fila dupla, esse paga a multa. No momento em que ele paga a multa, Carlinhos, que dói no bolso, da próxima vez que ele for estacionar de maneira errada, ele vai pensar ou não vai pensar duas vezes? Vai pensar, porque se nós começarmos a corrigir essas pessoas, eles jamais vão fazer de novo. Porque eles vão pensar, ainda mais agora que estamos chegando no final do ano, que o pessoal quer comprar presente para os seus filhos, comprar uma beca nova, um tendo novo. E no Manoas tem todo esse comércio. Exatamente. E é um fluxo, que é um bairro que tá crescendo pro lado de lá. De primeiro, você contava os carros que andavam nas ruas, hoje não. Hoje tá crescendo, porque o bairro tá crescendo, né? Então ali se tornou uma passagem de outros bairros, dali do bairro do Manoas, Nova Cidade, Santa Itelvina. Dá aquele ralho logo aí no Manoas Trans. Exatamente. Manoas Trans, tá na hora de você fazer como a gente. Estamos aqui de plantão, trabalhando nesse feriado. Então você também podia se organizar também, você diretor. Organizar sua equipe, botar a gente de plantão para trabalhar e fiscalizar aqueles motoristas e prudentes de estar estacionando em cima da calçada e também no meio da rua. Atrapalha o trânsito das pessoas que querem ir pra sua casa, pra ir pro comércio e também os ônibus de linha que querem levar os usuários, né? Para o centro. Você é o seu Carlinhos, meu amigo. Bora trabalhar! Chibata do Carlinhos do Manoas Trans. São 11 horas e 44 minutos, tem outra ligação. Vou ficar aqui do teu lado, que hoje tá bom o negócio aqui. Gostei de ver. Gostei também. 11h44, ligação que vem do Conjunto Carlos Braga. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Opa! Bom dia! Júnior Santos, amigo. Melhor aqui o retorno, o Ricardinho, rapidinho pra ouvir o telespectador. Ô, Júnior, tudo bem? Tudo bom, Ricardo. Seja bem-vindo ao programa agora, Júnior. Obrigado pela sua audiência. Diga qual é o motivo da sua ligação. Amigão, infelizmente, apesar de hoje ser um dia festivo pra gente comemorar o pessoal aí, eu gostaria de fazer uma rápida denúncia, uma reclamação da gente que nós somos moradores aqui, Carlos Braga. Tá bem próximo aqui o anexo Nova Cidade com o Conjunto Carlos Braga. Vai passar aquela futura Avenida do Futuro, Avenida das Flores. E, infelizmente, o pessoal tiraram uma iluminação, que a gente tentou, batalhou, colocaram uns sete refletores, iluminou uma parte que a gente passa do Nova Cidade pro Conjunto Carlos Braga. O pessoal da obra, da construtora, vieram com pressa, tiraram todos os postos, iluminaram tudo. E a nossa preocupação é a seguinte, se inaugurar daqui dois, três anos, principalmente à noite, é acesso de colégios, o pessoal passa à noite, e a gente está sendo assaltado, as mulheres, homens, todo mundo, em qualquer horário. Infelizmente, se a gente for lá à próxima praça do DB, da Nova Cidade, as viaturas estão lá, a polícia está postada no seu posto, próximo posto de gasolina. E aqui, mais embaixo, o pessoal é assaltado a qualquer hora. Infelizmente, eu gostaria de contar que vocês dessem um apoio pra gente, um retorno. E, principalmente, essa situação da energia, que se você vier, assim, seis e meia, sete horas da noite, entre o Nova Cidade e o Conjunto Carlos de Braga fazer uma matéria, cara, dá medo de você passar, de encarar, motoqueira ali, pô, rouba todo mundo ali, assalta. Infelizmente, é a realidade do que a gente está vivendo aqui. O negócio está gritante mesmo, a gente não conta com a polícia, não conta com... Infelizmente. Muito bem. Júnior, agradeço muito a sua ligação e participação aqui no programa agora. Carlinhos, e o telespectador que está em casa, sabe qual é o erro que acontece aí? É lá perto da casa do Ricardinho. Eu sei onde é que fica. É a obra da Avenida das Flores, que vai até ali o quilômetro 18 da rodovia M-010. Um canteiro de obras, no momento em que faz uma intervenção para uma obra, é necessário que ele seja sinalizado. É fundamental, uma sinalização. E nesses casos aí, ao invés de tirar a iluminação, tinha que botar era mais. Porque o local tem que estar bem iluminado e sinalizado e fizeram o contrário. O pessoal da construtora passou lá, tirou a iluminação que servia para os moradores. A preocupação do Júnior, e eu acredito que deve ser a preocupação dos outros moradores, é a seguinte. Sabe lá quando a obra vai terminar, né? Se vai ser no ano que vem ou daqui dois anos. E eles vão passar esse tempo todinho no escuro? Não pode. Tem uma falha. Aí ele reclama porque falta de... Olha, deixa eu te falar para você dar a chibatada. É a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é responsável pela obra. Pessoal da construtora, atenção construtora, tem que sinalizar e colocar a iluminação no local. E a nossa equipe vai lá para verificar isso de perto. Para que a CEINFRA fiscalize e chame a atenção da construtora. Por enquanto, o Carlinhos dá-lhe a chibatada dele daqui. Pois é, CEINFRA, vocês tiraram a iluminação do povo lá e está acontecendo assalto. Pessoas agredindo as pessoas quando chegam lá. Aproveita das sete horas da noite, desmalando, né? Para atacar as pessoas, roubar as pessoas. Então, da mesma forma que vocês tiraram, vocês vão botar a iluminação para o povo que está sofrendo no escuro. Vai esperar chegar 2015? Vamos fazer isso aí, esse presente para as pessoas. Agora em Natal, que é mês festivo, vamos dar esse presente para as pessoas. A iluminação que vocês tiraram, coloque agora em dezembro, para eles terem um Natal tranquilo. E as famílias podem ir visitar os entes queridos para passar Natal com eles. Vamos fazer isso. Chibatada do seu Carlinhos, não agora, por isso que eu gosto desse neguinho. 11 horas 48 minutos, você que está em casa, obrigado pela audiência. Diretor, está aqui minha foto. Gesiel já resgatou aqui. Coloca outra foto lá com o seu Augusto, Gesiel. Lá na Cachoeira do Chuvisco. Está aí, olha. Foto com o seu Augusto. É minha homenagem aos quilombolas nesse dia da consciência negra. Você de casa, obrigado pela audiência. Já chegou a foto aí do telespectador pelo 98177296. Está aí, meu amigo. Essa daí eu conheço. Foi lá no Crosanin da Raiz. Bacana. Santa Luzia, né? Santa Luzia. Vai passando aí, diretor. E sou eu aqui do lado, rapaz. Mas nem que eu estou... Né, rapaz? A presença, o apresentador. Volta aí, diretor. Mas, rapaz, não se ajeite, Amaral. Mas é uma morena, uma bonita, né, diretor? Fazer o quê, né? Mara que a mulher não esteja assistindo o programa. 11h49, está aí o carinho. Muito bacana. Parabéns. Olha só o que está lá na camisa deles ali, diretor. Volta lá. Vai com calma. Diga não ao preconceito. Você pode mandar aí sua fotografia. Faça como todo mundo que está mandando. Olha aí que bacana. Pessoal assistindo ao programa nesse feriado especial. Em homenagem ao dia da Consciência Negra. Olha aí que bacana. Sorriso bonito. Olha o pai e o filhão ali. Esses aí estão bem na foto. São flamenguistas. Estão de ressaca. 11h49. Muito bem. Tem imagens de onde, diretor? Imagens da Praça 14, pra gente ir pro intervalo, pode ser? É isso? É isso, diretor? Olha aí imagens da Praça 14, então. Imagens do artesanato quilombola na Praça 14, o segundo quilombo urbano do Brasil, reconhecido pela Fundação Palmares. E é com essa imagem bacana que a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com essas e outras informações. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Então vamos lá. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Obrigado.